5, nós temos 9 manas, 5, 6, 7, a gente não tem mano o bastante pra fechar agora. Ou temos 4, 5, é, eu acho que nós temos, o poder do ensino médio aqui nos ajudou. O que eu mais gosto desse deck é assim, hoje o meta tá muito voltado em fazer um board ou uma estratégia. Nosso deck é 2 pra frente soco. Estamos enfrentando um bad match, Trundle, Tryndamere e Lissandra. Nesse caso o oponente tem recuperação de vida e controle de board. Nossa senhora, é um match horrível pra nós. Nesse caso, e a nossa mão também não veio tão boa, podemos jogar de uma linha diferente, no qual nós vamos ser bem tranquilos com as nossas jogadas. Tentando ir mais pra linha do controle. Só que aqui é tal história, ó, nós somos obrigados a descer o bombardeiro novato. Ele vai dar um banquete cruel, eliminando o nosso time, infelizmente, gerando a aranha, bloqueando o bombardeiro, só que ele deixa de recuperar 1 de vida. Bom, bom, não é. Só que é o que temos pra hoje. Pelo menos aqui nós já batemos 2. Próximo turno, infelizmente, o oponente tem a avalanche. Se ele passar, nós somos obrigados a aceitar o passe. Essa é a parte triste da história. Quer ver, ó, ele tem 4 manas. Ele pode ter mais um... Ah, como ele deu vozes, isso foi bom pra nós. Ele vai rampar? Vai. Ele provavelmente vai ter uma forma de eliminar o pequeno timo? Também. Só que aqui a gente pressiona um pouco mais o jogo. Ele pode ir pra linha de fill the rush? Muito provavelmente. Ah, meu Deus. Que match complicada. Olha o oponente brabo. Só que ele vai recuperar a vida, né? Provavelmente ele vai recuperar a vida. A vina arruinada, levando muito das nossas tropas. Podemos vir só com ignição. Ah, é uma match muito triste. Muito triste. Papapapá, destrói tudo nosso. Ele toma 2, mas isso não é muito o que a gente queria. Fervor noxiano. Ó, mais recuperação de vida. Que é muito triste. Eu vou guardar o fervor no momento que o oponente quiser... Pra otimizar a mana, eu vou tentar dar mais 2 de dano aqui. Porque a gente fica ainda com o fervor noxiano aberto. Ué. Nice 3 de vida. Ah, é complicado. Ah, aqui a gente pegou bem o que a gente mais odeia nesse match. Vamos ver o que a gente compra. Porque, ó. Em dano, nós temos 3, 6, 10, 11, 12, 13. Mas tudo é uma teoria. Nós damos mais um de dano. Eu vou insistir. O ingresso pro show de fogo. Não quero... Precipitar. Mas é uma match muito complicada essa. É um counter perfeito. Só que aqui não é um deck tão comum. Se for ver bem. Vamos vir com mais de zimar. Depois, a gente vai se dar por satisfeito nesse turno. E ele vai vir com o Fielder Rush na próxima jogada. Provavelmente. Timo. Não que vai fazer diferença agora. Drundle. Mais um de dano. Venha comigo se quiser. Ah, eu acho que ele tá guardando banquete cruel, né? Podemos aceitar. Vamos jogar com o Timo. Se o Timo conseguir bater, pra gente tá mais do que bom. Tá bom. Tá bom. Torcer pro Timo conseguir encostar em alguma coisa lá. Mas ele vai dar banquete e nós vamos dar fervor. Rapaz, tão deixando a gente sonhar. Tão deixando a gente sonhar. Pilar de gelo. Eu acho que o oponente tem muita coisa de recuperar a vida lá. Que ele só tá guardando. Só que ele ainda tem a play do Fielder Rush. Ele só não tem espaço no board. Hum, quero jogar Demolidora. Ai, que tentação. Complicado, complicado. Eu acho que ele não tem espaço no board. Ele vai dar avalanche. Limpa nosso board aqui. Eu poderia ter dado ignição, né? Foi uma bad play. Eu acho que foi uma bad play. Poderia ter dado ignição primeiro. Nós não temos mana ainda pra fechar. Em teoria tem mana pra fechar jogo. Porque, ó. Nós damos anime-se aqui. E tenta fechar lá. Só que ele responde e a gente não termina. Não compensa nós arriscarmos. Não compensa. Deixa eu fazer as contas. Ele elimina. Ele tá cheio da mana. Próximo turno ele bate com tudo e fecha. A gente só passa. Tem várias e várias plays que ele faz otimizar mais a jogada dele. Agora o oponente caiu aqui. Vamos fazer as contas certinho. Eu não quero que o oponente... Ah, e um detalhe. Isso daqui oblitera. Então, o nosso granadeiro não fecha jogo. Olha que coisa complicada. A gente deixa de dar um de dano, certo? Se a gente fizer... Se nós fizermos aqui... Dá um de dano a mais... A gente fica com duas spells. Só que se ele elimina... Nós não conseguimos fechar o jogo. Dessa forma... A gente tem um de dano... Quatro de vida. Três manas. Duas spells. Seis. Aqui ele cai. Aqui eu acredito que ele cai. Ele tem... Ele tem banquete cruel. Do jeito que ele jogou agora... Significa que ele tem duas manas. Tá. Cinco de vida. Ai, que... Enfrentando um bad match... Nós vamos fazer o seguinte... Calma. Aqui. Aí nós fazemos novamente... Aqui. Olhamos a vidinha. Menos um. O oponente não tem mana. Nós só falamos o seguinte... Enfrentando o pior deck... Jogando com paciência... E guardando as spells... Para os momentos certos... Nós fazemos o que? Vamos para a vitória... Sem carta na mão... E um sonho. Deixar a gente sonhar... Deixar a gente... Virar... E vencer. Peraí, deixa eu ver. É... Brabíssimo. Pode obliterar. Não tem nem mais carta na mão. O que você vai querer fazer? Fica aí com a derrota. Muita maldade. Estamos enfrentando... Zera Fiazer. Um dos top tiers do meta. Quem já está cansado de enfrentar esse deck... Vem com nós. E aqui a gente vai conseguir tentar... Mostrar uma opção para tentar combater... As ameaças. O Alistio Cobô é uma boa carta. Infelizmente, nós não tivemos... Nosso turno 1. Que é uma coisa que vai faltar bastante. Temos como eliminar aqui o disco, né? Seria válido. Não queria que ele descesse... O saltador de pedras. Desceu. Não tem o que nós possamos fazer. Então a gente já desce aqui o... Granadeiro. Optou por não bater. Beleza. Acho... Que nós podemos tentar eliminar aqui. Ele deve ter uma anulação. Mas eu não quero que ele desça a vigia. Será que ele tem como anular? Não teve. Metade do caminho andado. Essa é uma das únicas jogadas... Que nós fazemos um pouquinho diferente a ordem. Aqui nós só passamos. Metade do caminho foi. Só que o componente já está com 20 de vida ainda. Não queria que o saltador abrisse batendo. Então nós vamos com a demolidora. Jogamos aqui. Tem como ele dá para a gente? Eu acho que não, né? Balístico obô. Se ele não desce mais nada, a gente tem uma boa pressão. Outro preservário. Não quero descer balístico obô agora. Próximo turno a gente abre batendo. Já garante um pouquinho mais de dano. Temos vários burns. Só que lembrando que o oponente tem como anular. Talvez ele vai gastar spell para diminuir o nosso ataque. Só que se ele fizer isso, para a gente estar safe... Agora nós somos obrigados a jogar com o balístico obô. Infelizmente. Torço para que ele não tenha mais areias instáveis. Beleza. Um balístico obô nosso fica vivo. Agora todo turno nós estamos dando dois de dano. Ótimo. Ele vai bater aqui e tirar o nosso balístico obô. Infelizmente. Só que ele já gerou uma spellzinha. Olha o tanto de carta que o oponente tem. Meu Deus do céu. Provavelmente ele vai vir com o Zeraf agora upado. Só que ele não tem tanto monumento, né? Isso é um detalhe. Interessante. Se ele quiser abrir batendo. Para a gente, ótimo. Eu quero que o oponente gaste um pouquinho de carta. Para nós tentarmos dar o Fervonoxiano. Só que eu acho que ele vai ter uma nula, né? Ótimo. Agora ele já não tem mais uma nula. A gente tem 5, 6, 7, 8. É tentador, né? 6, 7, 8. 5, 6. Não. 5, 6. É. Vai faltar duas manas. Não queria dar ignição. Mas é uma play válida. Já que aqui ele vai querer trocar o Devote Eterno. Só que nós vamos dar fervor no Xenon em resposta. Ele pode bater com as outras tropas. Não quero que ele tenha um monumento. E aqui, aos pouquinhos, nós vamos drenando a Zerzerath. Podemos só passar. Podemos salvar mana. Agora, ele tem anulação. Aí ele abateu para conseguir pegar monumento e comprar o Xenon. Pó Choque é uma ótima carta. Só que, enquanto ele não tem anulação, eu gosto dessa play. É um de dano... É uma garantia que nós estamos dando um burn que custa mais. O restante, nós conseguimos dar em resposta. Ele está jogando certinho. Certinho, certinho. Eliminou todas as nossas tropas. Agora... Vendedor de Barris. Se nós dermos dizimar, a gente fica sem bloco. Talvez é válido. Se ele tiver... Anular, ele gasta agora. Hum... Não teve, hein? Próximo turno, vai vir um ataque cavalar. Vai vir um ataque cavalar. Só passamos. Ó, quatro. Nove. Dez, onze. Doze. Treze. Treze de dano. Mais o que o Azir gera. Ah, temos bastante resposta. Torcer para o melhor, né? Gasta mana. Isso, oponente. Vai gastando. Não tinha muita necessidade de ele ter feito isso, né? Três de vida. Ele vai tentar subir mais o... Ele vai tentar subir mais o... Zero de vida certinho. Ele pode dar um anula. Ele consegue dar dois anulas? Ah, quatro. Ele abate, custa quatro manas. Ele pode voltar a subir. Conhecendo o deck, ele não transformou no imperador. Nós temos ainda mana para o vendedor de barris. Ou responder com alguma das tropinhas lá. Eu acho que essa é a play correta. Vamos ver. Pelas contas, a gente tem mais uma resposta aqui. E a Zirzera, um deck top tier. Passou como? Passou mal contra o nosso deck. Que ainda tinha mais uma resposta de backup. Ó. Burn the meta for the win. Muito forte. O Burn original. GG. Ok. Estamos enfrentando um Caitlyn Israel. É um deck de controle. Então, nesse caso, nós podemos focar em tentar fechar o jogo na base de spell. Só que, no começo, se nós conseguirmos pressionar um pouquinho que seja o oponente com as nossas unidades, é ótimo. Nós temos várias unidades de costume, só que nenhuma delas veio, infelizmente. Olha, para otimizar nosso dano, eu vou vir com o Bariste Cobô. Nós já temos a Mikasa aqui na nossa mão. Gosto de chamá-la de Mikasa por Attack on Titan. Ok. O oponente está jogando certinho. Já descendo... Destruindo a nossa unidade. Com três manos. O Improbulador ainda otimizou o Improbulador, para falar a verdade. Caitlyn. Caitlyn dá para aceitar o dano. Tudo bem. Caitlyn dá para aceitar o dano. Vamos vir com o Timu. Se o Timu bater uma vez, uma vez só, já está ótimo. Eu acho que o oponente bloca. Muito provavelmente. Ele não vai ter spell para defender o Timu. Então, aqui a gente já joga dessa forma. Eu acho que é bem válida a play. Não sei se ele tem um de dano para dar. Já demos um bom dano, com certeza. E, ó. Esse deck aqui do oponente é top tier, hein? Nós vamos com a Mikasa. Já garantimos mais dois de dano. E, o que eu mais gosto desse deck é, assim, hoje o meta está muito voltado em fazer um board ou uma estratégia. Nosso deck é dois para frente e soco. Nós podemos aceitar esse dano? Podemos. Podemos aceitar esse dano. Não é exatamente o que nós gostaríamos. Aqui, eu acho que ele lida, hein? Eu acho que o oponente lida. Tá, pacificadora. Não tem problema. Porque mesmo nós perdendo uma tropa, o importante mesmo... É nós pressionarmos mais o ataque. Vejam. Compensa nós descermos o vendedor de barril agora, porque vai ter uma tropa a mais para bater. O que é ótimo. Nós já temos mais um de dano. Dois aqui. Vai para oito. Bando voraz, quatro. A gente pressionou o oponente para descer isso. Ok. Agora, nós estamos um pouquinho na base do top deck. Para falar a verdade, a gente precisa de dois de dano. Sabotadora. Ótimo. Só que aqui a gente não fecha jogo ainda. Não tem problema o oponente ter descido isso. Ok. Para valorizar nossa mana, nós vamos aqui. Só precisamos de dois de dano. Não é muito. Ele quer vir com ataque com tudo. Ah, meu Deus. Dois de dano só. Nós temos várias e várias spells que fazem isso. A gente pode blocar com a sabotadora. Ele vai tentar eliminar. Por zero? Para otimizar os real, né? Para ele já descer e fechar jogo. Precisamos comprar só uma spell. Que gostoso. É isso que eu falo. Deck bonito. Deck formoso. Deck gostoso. Aqui a gente para só pelo ruê. Eu imagino, até onde eu saiba, que Piltover e Noxus não recupera a vida e nem tem counter. Podemos estar enganados? Podemos. Só que... Vamos lá. Aqueles que marcam errado, né? O te disparo, mexe com o cara empolga. Marca no próprio Nexus. Nem possível. Mas vejam. O oponente tentou fazer. Jogou certinho. Só que no final, ele teve que se render. Não segura. O caminhão é passado por cima. GG. Well played. Estamos enfrentando Mononar com Shurima. Agora, o que está vindo lá? Isso é uma pergunta que não quer calar. Uma dica para jogar com esse deck. Ele é muito simples. Nós precisamos, nos turnos iniciais, tentar descer o máximo de tropas e dar dano baseado em tropas que nós pudermos. Por isso, nós levamos o Timo. Ele é responsável por colocar os cogumelos no deck do oponente. Não que nós... Nós temos várias tropas de turno 1. Não que ele é melhor. Mas, potencialmente, ele dá 6 de dano. Não estou falando que ele vai dar 6 de dano na partida. Estou falando potencialmente. Por quê? Ele dá 1 do dano normal, já que ele é ilusivo. Dificilmente o oponente vai conseguir blocar isso rápido. E planta 5 cogumelos. Então, de trop 1, ele é um dos mais fortes que nós temos. Nós temos duas linhas de jogo agora. Nós poderemos vir com a Sabotadora da Legião. Para aumentar o número de criaturas em campo. Ou ir com o Balistro Cobô. Vou optar pelo Balistro Cobô. Por quê? A longo prazo, ele consegue fornecer mais spells. Que é o que a gente quer para fechar o jogo. E garantir mais dano assim. Como o oponente desceu aqui, o Saltador de Pedras. Nós vamos mudar um pouco a nossa estratégia. Podemos vir com o Granadeiro. Porque se ele não quiser bater, para a gente está ótimo. Ele vai bater. Optou por não. E no próximo turno, nós podemos sim descer mais tropas. Só que o oponente leva Fruiyord. Eu estou com medo do oponente ter a carta que dava avalanche. Avalanche seria algo muito preocupante. Tá. Tudo bem. Ele tem que optar entre blocar o timo ou blocar aqui. De qualquer forma. Tá ótimo. O timo já deu 1 de dano. Que é o que a gente gostaria. Vamos descer o timo agora? Eu acho que não. Não precisamos descer o timo agora. Garantimos mais 1 de dano lá? Tá ótimo. Tá bom. Não precisa ser muito grid com esse deck. Grid é quando nós... NAR. Ah, NAR ele tem 1 mana. Eu acho que o oponente consegue. Ele consegue... Se proteger disso. Só que... Eu acho que a gente está jogando errado fazendo essa play. Tá. Foi embora. Então tá ótimo. A gente vai ter um bom turno. Um excelente turno. Um turno muito bonito. Agora. Se ele tivesse um elixir de ferro. Ia complicar demais. Só que hoje em dia. Elixir de ferro não é uma carta que está aparecendo muito. Então por causa da useira dela. Que nós jogamos dessa forma. Ó. O timo já deu 2 de dano. Se bem que esse agora vai ser um novo timo, né? Podemos bater inclusive com o Balistro Cobô. Porque se ele quiser blocar aqui. Mais dano vara nas outras cartas. Então é uma escolha que o oponente faz. O Balistro Cobô dá sim mais danos ao longo dos turnos. Só que aqui. Nossas tropas passam muito mais dano. Beleza. Tá ótimo. Se ele quiser isso. Se ele fizer dessa forma. Perfeito. Nosso Balistro Cobô mantém-se vivo. Bem. Vocês tem que. Assim. Com essa ideia. Que pensar. Como que nós otimizamos o dano que nós vamos dar. Ele vai descer outro. Ah. Preservaram. Ele vai comprar mais carta. Talvez comprar um pequeno timo. No caso. Nós poderíamos jogar com o Vendedor de Barrilos usados. Só que vai que ele desce muita tropa no próximo turno. Nós seguramos ele. Ó. Mais um de cogumelo. É muito bom. A carta nova que foi bufada. Ela custa quatro. Três manos. Antes custava quatro. Ela era uma das. Um dos piores bans que nós tínhamos. Avalanche. Tá bom. Avalanche é aceitável. Se ele não tiver bloco. Nós vamos vir com o Vendedor de Barril. Usado. Pra tentar otimizar o dano que nós vamos dar. Aqui já tá complicando um pouquinho. Por quê? Podemos descer. Porque vai ser puxado aqui o Barril Cáustico. Beleza. Pra otimizar mana. Somente pra isso. Eu acho que ele tem como parar nossas tropas. Então eu vou optar por vir com dano na vida. Acredito que seja a melhor linha. É. A partir desse momento. Nossas tropas em si já fizeram o trabalho que elas precisavam fazer. Nós podemos jogar agora pelo Burn. O oponente parece estar sempre atrás da gente nessa match. É um dos objetivos do deck. Vamos contar. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Nove de dano. Em teoria. Nós estamos muito bem posicionados. Só que eu quero fazer mais um ataque. Não quero gastar as spells em resposta. Quero que ele gaste mana primeiro. Ele vai congelar aqui. É possível. É possível do oponente recuperar a vida. Ok. Beleza. Não precisamos fazer nada no momento. Cinco. Nós temos nove manas. Cinco. Seis. Sete. A gente não tem mano bastante pra fechar agora. Ou temos. Quatro. Cinco. É. Eu acho que nós temos. Oh. Poder do ensino médio aqui nos ajudou. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Beleza. A maior dificuldade do deck. É a gente fazer continhas. Olha que coisa gostosa. Um. Aí depois mais quatro. O oponente só assistindo. E a gente ainda tinha de resposta mais dois. É um deck muito legal de se jogar. Eu consegui subir muito com ele no passado. E principalmente nós estamos trazendo esse deck. Reforçando. Pra jogadores iniciantes. Que querem pegar as mecânicas do jogo. E ele é relativamente barato. Até temos três timos. Só que é um deck muito simples de jogar. Primeiro desçam as criaturas. Batem ou batam no que der pra bater. E terminam na base do Burn. É uma linha de jogo que serve pra todas as partidas praticamente. GG. O Elflaid. Burn versus Burn. Só que aqui a gente tá enfrentando uma Elise. Ótimo. E ele começou batendo. Aqui nós podemos tentar. É... Ter uma postura um pouco mais defensiva. Provavelmente vai ser a melhor linha. E o oponente recupera muita vida com a Sombrosfera. O que é um pouco ruim. Nossa mão veio um pouco cara. Ele não teve um turno 1. Pelo menos ainda não. Nós já vamos garantir dano aqui com a Sabotadora. Não vale a pena descer outra agora. A gente quer garantir o maior número de dano. Antes de... Ele descer Elise. Podemos vir com Granadeira agora. Próximo turno. Tirando as Sombrosferas. Que é o que mais me incomoda. Baliche roubou uma ótima carta. Com certeza. Aqui o oponente quer pressionar o ataque. Nós vamos descer o Vendedor de Barris. Por quê? Ele já não bate com a Elise. O que é uma ótima. Ele bateu. Curioso. Curioso ele ter batido. Quer ver mais de perto? Aqui. Nós garantimos mais dano. Batendo com essas duas tropas. A gente otimiza mais o dano assim. Porque ele é obrigado a blocar com a Elise. E nisso vara 3 de dano. Se ele quiser gastar alguma coisa. Para a gente estar safe. Acho que é uma linha interessante. Vir com o Baliche Cobô agora. Enquanto ele não tem Spell. Para estar parando o Baliche Cobô. Nós podemos jogar aqui com a Demolidora. Deixando ele com 9 de vida. São dois decks Ultra Burn. Então toda pequena vantagem que nós adquirirmos. É ótimo. Só que vejam. Que o oponente. Ele. Tem forma de recuperar a vida. Podemos aceitar esse dano. A Elise em si. Nós queremos parar. Podemos jogar dessa forma. Dez. O oponente consegue fechar o jogo muito rápido também. Porque a gente dá de brinde para ele. Um pouquinho mais de unidade. Um pouquinho mais de dano. Ele vai jogar com fervor? Não. Aqui ele está querendo botar blocos. Pelo menos ele não teve a Sombrosfera. O Durk a gente fica no range de dois fervores noxianos, né? Elise o Pada. Esse é um pouco problemático. Oito de vida. Oito de vida. Três cartas. Temos o anime-se que é excelente. Vamos bater só com... A Sabotadora. Garante mais um de dano. Seis manas nós temos, né? Ele vai para quatro. O problema é se ele recuperar a vida, né? Ele vai vir de a Sombrosfera agora. Dizimar. Eu acho que agora nós conseguimos fechar o jogo, certo? Aqui. Antes dele descer a Sombrosfera. Vamos conferir. Ah, beleza. E ó, ele ficou quase no limite para fechar. Contra Dex Agus também, nós falamos quem é o beatdown. Quem que tem que ter uma postura mais defensiva e mais ofensiva. Como nós tivemos um turno 1 de mais pressão, a gente consegue jogar focando mais em pressionar. O oponente deveria defender nesse caso. Partidão. GG. Well played. E ó, ele ficou quase no limite. 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 E ó, ele ficou quase no limite.